Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim P.A. Produções Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol quebrou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão em tua casa Foi que eu fiquei É uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Ela é como folha seca Que vai Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Você chegou como quem nada quer Me provocando com seu seduzir Não tive chance Pra me defender Não adiantava nem querer fugir Sem reagir Tentei me esconder Do seu sorriso não podia escapar Numa cilada caí sem perceber Sou prisioneiro por me apaixonar Como cigano e meus pensamentos Já tomou conta dos meus sentimentos Já tomou conta dos meus sentimentos E me condena a lhe fazer amor A todo momento Todas as provas são tão evidentes Mas você nega que eu sou inocente E me declara culpado de amor Por ser tão carente Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar E processado por amor e amar É o meu castigo Como cigano a ler meus pensamentos Já tomou conta dos meus sentimentos E me condena a lhe fazer amor E me condena a lhe fazer amor A todo momento Todas as provas são tão evidentes Mas você nega que eu sou inocente E me declara culpado de amor Por ser tão carente Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Eu fui processado por amor e amar É o meu castigo Eu fui processado por amor e amar É o meu castigo Eu fui processado por amor Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Carrego uma triste lembrança Que o bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Eu fui ser esteira O ser esteira das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteira das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto, na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas, mas reputou sonhos meus Meses depois numa carta, e nela a palavra adeus Fui ser esteiro das noites, tem que ir vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites, tem que ir vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos, do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto, já não faço mais serenata Abraço o calor do sol, choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas, que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites, tem que ir vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites, tem que ir vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Eu não sei porque estou te ouvindo Só sei que quando você chega Eu fico assim, muito feliz E isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade existe, eu tô aqui Sorriso pra você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Eu espero por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Estou morrendo por você Não me deixe assim por muito tempo Porque sei que a saudade é tanta E pode me matar Nosso poder de amor Sei, seu pai não quer você amando Mas conte logo a ele o que está se passando Nós dois nos amamos Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Eu espero por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Estou morrendo por você Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Mais uma vez Senti A felicidade E esquecer O que você me fez Meus braços te esperam Vou te esperar Vou te esperar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Meus braços te esperam Vou te esperar Não quero ficar iludido Se já estou perdido Cheio de emoções Sou um resto de esperança E só você está Nas minhas canções Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Sem você minha vida É tão triste P.A. Produções P.A. Produções Quando ela chegou Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena Tive pena do seu pranto E disse Se pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou embora Vou embora dessa casa E do teu amor Pra dizer Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca Te amei Amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei É uma tarde É uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Eu me enganei Não me enganei Quando dizia É uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou É uma tarde tão triste Quando ela partiu Pia Produções Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Eu tive um amor Amor tão bonito Com sabor e saudade Com sabor e saudade Com sabor de saudade Meu ex-amor Eu tive um amor Eu tive um amor Tem coisas que a gente não esquece Eu tive um amor Amor tão bonito Com sabor de saudade Com sabor e saudade Com sabor e saudade Se inscreva no canal 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 Me diga E aí 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 E aí